Pessoal, tá um dia maravilhoso, né? Nós estamos aqui na Flórida, hoje nós estamos aqui na cidade de Porto Laredel fazendo aí um tour aqui pra cidade maravilhosa aqui da Flórida, é outra cidade também que vai trazer muita surpresa pra você eu vou deixar tudo registrado aí e trazendo essa imagem linda pra você, olha como é bom, né? você poder acordar e ver uma imagem dessa aí atrás, olha aí, é o canal aqui do mar, é maravilhoso, esse lugar aqui é muito lindo então vai acompanhando aí que eu vou trazer imagens maravilhosas aí desse local aqui, é Porto Laredel, ó apartamento bacana, apartamento de alguns amigos meus, americanos, que me cedeu aí esse local maravilhoso pra mim ficar aqui uns dias, e é isso aí pessoal, vai acompanhando aí, você que tem aí, ó a chance de vir os Estados Unidos, passar pela cidade de Porto Laredel, aqui na Flórida faço convite pra você, vem mesmo, porque é muito bonito depois nós vamos sair aí na cidade, trazendo captura de imagens lindas aí, ó ao canal do mar aí, que chega aqui até na beira do apartamento do meu amigo David Hall quando a gente chega numa cidade, a gente quer saber informações daquela cidade, né? e eu fui aí buscar algumas informações e fiquei sabendo que essa cidade foi apelidada aí de Veneza Americana devido aí, né? os braços do mar que corta aí a cidade toda, como se fosse uma Itália, né? confesso pra você que eu tô muito encantado com essa cidade, né? muito verde, muitas construções modernas, esbanjando aí o luxo, né? misturado aí com o verde da natureza, então é uma cidade muito bonita, né? faça aí um convite pra você que porventura quiser vir aí na cidade de Porto Laredel fazer uma visita, será aí um lugar que você vai poder desfrutar das belezas naturais andando pela cidade, né? eu descobri também que ela fica ao longo do Oceano Atlântico está situada na grande cidade de Broward Country com uma população de 182 mil habitantes sendo a décima maior cidade da Porto Laredel eu descobri também que ela é a segunda maior cidade metropolitana aí em torno aí da cidade de Miami então vai ficando com essas informações aí se você estiver gostando do vídeo, você deixa seu joinha continue conosco aí, né? nos alegrando aí com o seu like se você deixar os seus comentários também é muito importante, né? e nós vamos trazer muita coisa aqui a respeito dessa cidade não sai daí, continua como eu já disse, a cidade de Porto Laredel foi apelidada aí de Veneza Americana devido a isso, a extensão muito longa aí a beira-mar tem 165 milhas aí de braços do mar que cruza a cidade formando ilhas e trazendo a beleza e o charme a cidade de Porto Laredel tem uma beleza natural e invejável sem contar com um clima que fica em torno aí de 24 graus e 3 mil horas aí, né? de sol aberto o ano todo nós estamos na orla aqui das praias aqui na cidade de Porto Laredel fazendo uma caminhada, vendo esse lugar maravilhoso, lindo aí, né? você que tá aí de trás da telinha dando uma olhada no meu vídeo aí vai contemplando tudo aí, ó pra você nós estamos aqui na Flórida, né? na cidade de Porto Laredel e estamos aí trazendo aí essas imagens lindas pra você aqui no final de tarde, é um sábado você pode observar muita gente, né? os bares aí, tudo cheio é questão de... é... pessoal aí aproveitando, né? aproveitando aí o final de semana aproveitando o feriado inclusive eu tô de férias também, né? tirei uns dias aí de descansa pra passear e trazer tudo pra você, ó deixar pra você tudo em primeira mão aí, tá bom? então vai olhando tudo aí ficando com essas imagens lindas aí da cidade de Porto Laredel aqui na Flórida vai olhando essa imagem linda aí da praia, né? o oceano tá aí atrás coisa mais linda muito bonita, muito bonito, né? a gente vê que é a mão de Deus aí trazendo essa maravilha, esse marzão gostoso aí é... muita gente, muito turista é... e você vai ficando aí com essas imagens lindas aí é... vai contemplando esse final de tarde maravilhoso aí coisa linda pessoal, fiquei sabendo também, né? que a cidade de Porto Laredel recebe mais de 4 milhões de pessoas por ano mais de 4 milhões visitantes por ano é muita coisa, né pessoal? realmente a cidade é muito convidativa eu descobri também que a cidade de Porto Laredel só fica a 48 quilômetros aí do centro de Miami então é muito pertinho tem várias cidades aí que faz parte da cidade metropolitana e essa é uma delas é... Pessoal, depois de uma caminhada extensa aqui sobre a praia, aqui em torno da cidade de Porto Amedé, ó, chegou a hora de comer aquela comidinha abençoada, né, olha só, né, um prato da permissão aqui, uma pizza ali que minha esposa gosta muito, então, ó, dica aí, olha aí. Pessoal, andando aí pela cidade, né, eu peguei várias informações aí, né, fiquei sabendo aí que são vários cruzeiros aí que passam aqui todo ano, né, com milhares aí de visitantes passam por aqui e aqui tem o maior, o terceiro maior porto do mundo, então vai ficando com essas informações aí, né, essa cidade aqui é a capital do iate mundial, porque é uma quantidade de iate muito grande, são mais de 50 mil iates e mais de 100 mil marinas, é muita coisa, né, pessoal, a cidade é linda, eu faço um convite para você, né, se você, por exemplo, é mais linda aí, aqui é o canal, né, onde o mar entra aí, e aí, né, tem alguns aí que tem a bala, como se diz hoje, né, tem os manens, então eles compram aí esses locais aí para curtir sua vida aí, ó, diante desse canal maravilhoso aí, ó, mas vai ficando aí, nós vamos fazer um giro aí, um tour nos Estados Unidos aí, trazendo imagens lindas para vocês, né, de praia, de... o assunto aí que foi interessante, o canal Brasil CEC Conect tá trazendo para você, então, ó, nos acompanha, no site, se você gostar do vídeo, você se inscreve, deixa seu joinha, compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais, com os amigos, né, para que eles possam aí, é, ver aí as maravilhas aqui, desse local aqui nos Estados Unidos, ó, é isso aí. Muitos anos eu não tinha, é, não tem vista aí a arara, né, e por acaso eu dei de teste com a arara aqui, na cidade de Fort Laredé, aqui na Flórida, a ela lá em cima, ó, ó, coisa incrível, porque aqui não tem, né, é fantástico isso aí, ó, vou puxar aqui para vocês verem, olha lá, o casalzinho, ó, coisa linda, né, salve, salve aí, Deus abençoe esse casal aí para eles fazer o ninhozinho dele aí, ter muitas ararinhas aí, voando aqui para esse lugar lindo, maravilhoso. Pessoal, chegou a hora de ir embora, né, mas assim, já estou com saudade, né, já estamos aí com o plano de voltar, nós estamos aqui na cidade de Fort Laredé, aqui na Flórida, né, naqueles apartamentos, naquele apartamento, um dos apartamentos ali, né, nós temos uma amiga americana, aí eu falo, ó, fica lá o quanto você quiser, o tempo que você quiser, né, ó, e aí, já pensou? Eu falo para ela que o apartamento é meu. Até minha esposa tem. E ela, ela morre de rir, vai assim, não, vou lá para o nosso apartamento, dá a chave aí. É, a gente já trabalha para eles há um bom tempo, mais de 15 anos trabalhando com eles, então tem toda a confiança e já tem amizades, é, confirmado aí de tantos anos, né, então a gente agradece a Deus, agradece aí a bondade desse casal aí que nos concedeu um lugar maravilhoso, esse lugar aqui é caríssimo, um imóvel aqui, e a gente pode vir aqui a hora que a gente quiser, falar, ó, a chave é tua, então é um privilégio, né, meus amigos, meus irmãos aí, né, se você tem plano de vir nos Estados Unidos, vem aqui na Flórida, aqui na cidade de Fort Laredé, o que é, ó, é lindo para o pessoal, só vocês vindo para confirmar isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho